Duas pessoas ficaram feridas depois de baterem em um cavalo no Vale do Rio Doce. Esse atropelamento foi na BR-259 em Governador Valadares. Dois veículos ficaram danificados. Sávio! Pois é, Saulo, esse acidente foi no quilômetro 165 da BR-259 em Governador Valadares, na região do bairro Morada do Vale 3. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, na noite desse domingo, um carro dirigido por uma mulher bateu em um cavalo que apareceu na pista no início de uma reta. Com o impacto da batida, o animal foi arremessado para o outro lado da rodovia e caiu já sem vida. Um segundo veículo, dirigido por um homem que seguia no sentido contrário, acabou atropelando a carcaça do animal. Ambos os carros pararam fora da pista. A motorista do primeiro veículo teve escoriações nas mãos e também um carona, teve um corte na testa. Os outros ocupantes do veículo não tinham ferimentos aparentes. Esse primeiro carro, que tinha quatro ocupantes. Todos foram levados pelo corpo de bombeiros ao hospital de Governador Valadares. Já no segundo carro, também havia quatro pessoas. E uma passageira desse veículo reclamou que estava sentindo dores no corpo. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital de Governador Valadares. Entre os ocupantes desse veículo, estava uma criança de apenas dois meses de vida. Essa bebê foi socorrida também e levada sem ferimentos para o hospital de Governador Valadares para passar por uma avaliação médica. Os veículos ficaram bastante danificados, como você bem disse, e foram removidos do local. O cavalo morto foi levado para fora da pista e deixado em uma área segura. As causas do acidente serão investigadas também. Saulo, volto com você.